Tremendo! Vai, oito! Não, assim... Ah, quero... Você vai arrumar? Não, não. Você vai arrumar? Não, não. Não, 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 não. Pensa, Guaiara, dá um cagaço aqui. Cagaço! Cagaço! Pode pegar a Guaiara ali. Se eu tiver uma freadinha, eu vou de longe. Cadê? Cadê? Não, o problema acabou. Não é que venda, cara. Não, não venda, não. Não venda, não. Não venda, não. Não venda, não. Porque a praia vai atrás. A trem da casa do vento? Não, não. Meu irmão bate o vento por dentro da sala. Que rancos viram tudo no dente. Não, mas vai dar para as contas já. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Eu não sei o que que é, não. É que tem uns ninhos? Não, é... Eu não acho que ele nem é mais garantido. Ele é... Ah, ele não é a senhora do confinamento lá do Borel? Hã? Porque lá no Tomezinho. Não, não. Não tem mais prazer mesmo. Então você conhece pra caralho, né? Traduzir. Não. Então traduzir, né? Eu conheço bem um pouco. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Conhece pra caralho. Conhece pra caralho. Conhece pra caralho. Sem expor, né? Vai, Rami. Mas vou dar pra você o próximo porra e solta do jeio. Pô, gente. Que porra é essa? Não, né? O próximo porra você solta? Solta. Que porra... Ele foi... Escarga na rolazinha. Mas, ó, não. Dá cadeca riscar. Jogando aqui. Dá cadeca riscar. Não, não. Pô, dá cadeca riscar. Tu acabou de encher pra mim? Eu sei, lógico. Ele é meu. Ali, ó. Não. Já me bebeu. Não fui eu. Não era me bebeu, não, cara. É o meu. É o meu. Pô, não pega ou não pega? Você não quer drogas? Tem que escolher, cara. Meu Deus do céu. Tá olhando o jardim? Dava. Pela porta, acho que dava. É o jardim, né? É o jardim. É o jardim. É o jardim. É o jardim. Isso, esse medo. É o jardim. Não é o jardim. Fazer o cadastro de perna na foda. É o jardim. Quebra. É. Espírito. Queria dizer que tem aqui o cara que manda o movimento lá. Não tem aqui, não é? Não tem aqui, não é? Parece que é uma... É. Só vizinho que fala. É. É vizinho, não é? É vizinho, né? Mano... Ele tem um bracinho ali. Um dedo, um dedo, um dedo, um dedo depois, a casa dele não vem com um dedo, a casa demorando depois. E o X dedo que era no movimento, né? Que era não, que era o que os que mandam. É o que era, não é isso. Vem lá, o parente dele que manda lá? Caraca, eu cago isso nesse mito novo. Que coisa é a interrogação? Não, mas foi ele que falou, pô. Ele falou pra gente novo. Mas quem, o cavalo? Não. Não, não. Ah, não. Isso a gente derrubou o cara, viu? Pois é, mano. Que aí, aí... Que caralho! Ele vai dar pra mim, ele pode ser viado, ele pode dar o culo, ele pode ser bandido, ele pode tirar, e por... Ele vai faltar o que fez comigo, mano. De resto, eu quero que se foda. Eu quero que ele faça quem quiser. O que eu falei que vai já faltar pra ele. Ouvir, né? De resto... Tranquilo, foda-se. Não falta o que fez comigo, pô. Não falta o que fez, pô. Não falta o que fez comigo, pô. E aí, eu quero que se foda, turma. Não chega na casa, não chega na casa, não chega na casa. Eu tô chorando o movimento, o cara. Mas, fala, porque o que acontece? Eu digo, tivéssemos um problema com a mão vermelha. Esse dia vai estar... Não falta o que é, não fica. Mas, sabe... Não é, não se foda, os caras foram roubados. Exatamente, porque eu estou aqui, tem isso agora com amigo do Agüero. Nós viemos dois anos atrás. O Gustavo, irmão de Rudão, foi para o Rai Lúcio, está no Arrastão em Magé. Foi para a favela, no Flamenguinho. Falei na comando. O Gustavo foi no Copo Macarrão que de Maricato, está preso. eu estava assim com o macarrão pegou o macarrão, porra, macarrão vai estar no macarrão, vai lá devolver no bolso, ele pagou um arrecurzinho, pagou um engaço vai proberto vai proberto, vai proberto, vai proberto derramo só proberto não for que acontece isso então não for que acontece isso